E aí galera, mais um vídeo no canal Mais um vídeo aí no canal, galera Finalmente voltando com os vídeos Bora, XJ Tá gravando? Tá E gente, eu tô comendo a minha GoPro a cair Porque ela tá soltando E eu pensei, pô, vou ou não gravar? Seja o que Deus quiser E bora lá, vou ali na Conselheiro Nebias Ali no trabalho do meu irmão O XJ tá do outro lado Porque ele pediu pra me levar o Nelson do futebol dele Que hoje tem campeonato E eu vou lá levar Porque ele esqueceu, né? Vou fazer um favor pro irmão, né? Eu já queria dar um rolê com a XJ também Eu também já tinha acabado o meu trabalho Então é, vamos lá O radarzinho E aí Berra XJ A rota é maravilhosa! Tem a viatura ali, espero que não me pare, hein? Berrinho de marcha? Berrinho de marcha Eita! Quase que o carro joga pro ônibus Ia bater Então, vão acompanhando aí Sempre tem um videozinho E tá calor demais aqui, meu Deus! O cara parou Sem ser má Nossa, o sol tá muito quente Isso aí, galera! Tá chegando Aqui já é o Gonzaga na costa Calou demais Deixa o like aí no video, galera Comenta, compartilha Rumo aos 300 mil inscritos Bom, minha GoPro tá aqui ainda, graças a Deus Comenta Com medo dela cair Bom, ainda não é aqui Aqui é o Canal 3 Caramba, tá calor demais 33 graus Sensação de 60 Muito quente Muito quente Praia Lutada, né? Tem que ver se é segunda-feira Só pra ver Provo Tô 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 Se inscreva no canal. 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 Agora que eu tomei uma multa que eu passei a milhão no canal 3. Claro que não. Eu vi o radar, tá doido? Eu vi aqui no grupo. E... Pô, tô muito feliz. Se deitar mil seguidores no Instagram é muita coisa, gente. Arrumar os 100 mil aí, tô muito feliz mesmo. Então, deixa eu adiantar pra vocês. Eu até comentei lá no meu stories que eu quero fazer uma ação social esse ano. Voltada para os animais, eu tenho um casaco de couro, todo personalizado aí pro meu canal. E... E eu vou fazer uma rifa dele e com o valor arrecadado. Calma aí... Essas beirinha aqui é fogo. Vira motoca. Então, aí com o valor arrecadado eu vou... Ou fazer assim, a gente combinar pra fazer um rolê e a gente entregar a ração pros animais. Ou eu pego o valor, compro ração e dou pras ONG, entendeu? Alguma coisa sim. Mas eu quero fazer isso esse ano, se Deus quiser. No máximo aí até abril. Então... Opa. Então fiquem esperta aí. Que logo sai novidade. Bom, tem que estacionar aqui no Carrefour. A entrada é pra lá, eu acho. Calma, calma. 15 minutos sem validar o ticket. Tá, é de graça. É, não vou passar disso. Deixa eu ver. Vou fazer a voltinha aqui, ó. Ah, e... Nossa, que apertado, hein? Eu quero ver como que eu vou sair com a moto. Calma. Ah, tem um espaço ali, ó. Eu vou pôr lá fora. Não vou pôr aqui. A XJ é mó... Ela é grandona. Aqui, ó. Calma aí, calma aí. Vai pôr aqui, ó. O cara se vira depois pra tirar. Só dá a volta ali. Como eu sou má? Rapidinho. Só vou entregar ali pro meu irmão e acabou. É nóis, galera. Tamo junto. A Valentina aí, ó.